Cara, mais marcante, UFC 1, 3 lutas numa noite, não, pera, UFC 2, 4 lutas numa noite, não, 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 UFC 3 contra o Kimo, 250 libras, 120 quilos, com a farmácia no corpo, não, 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 espera, afinal, UFC 4 contra o Dan Seven, depois de ter feito duas lutas antes, ele ter jogado todo mundo de cabeça no chão, arrebentado com todo mundo, fazer a final com o Dan Seven, melhor ainda, Sakuraba, 1h45 com ele no tatame, não, para, tem outra, eu acho que eu fico lembrando, é difícil escolher uma, cara, Akibono, 220 quilos, cara. Tchau, tchau, tchau.